A câmera de segurança da casa conseguiu captar o exato momento da explosão. Era 7h46 da noite. Marcos olhava a filha pequena, enquanto a esposa preparava o jantar. Rapidamente, a mulher se afasta do fogão. Marcos se levanta do sofá e a panela explode. A panela de pressão tinha apenas três meses de uso. Estava sendo utilizada para preparar batata com carne cozida. Depois de 20 minutos no fogo, a Stephanie percebeu que havia algo errado com o utensílio. Quando pediu para desligar o fogo, eu simplesmente escutei um barulho, como o gás estivesse saindo da tampa da panela. Eu já achei estranho. Então eu já corri para lá e quando eu olhei, a panela já estava inchando, já não tinha como fazer nada, o fogo já estava desligado. E aí já explodiu. Na hora que eu fechei a boca, amor, a panela vai explodir, já explodiu de uma vez. Foi muito rápido, né? Muito, muito rápido. Vamos nem pensar. E Stephanie, o susto, né? O barulho foi muito alto, eu imagino. Muito, muito alto. Eu nem imaginava, na verdade. Porque eu estava aqui do lado fazendo um ovo de páscoa e quando é ferro, o negócio explode assim. E aí foi carne e batata para todo lado. Todo lado. Na casa, nas paredes, na cortina, tudo quanto é lado. A reação imediata do Marcos na hora da explosão foi se jogar sobre a filha, Gabriele, de dois anos de idade, para tentar protegê-la. Pensei assim, tem água quente, tem a panela quente, então tem muita coisa. Eu acho que eu não consegui pensar em outra coisa. Acho que até o instinto de pai, né? Eu já corri e abracei ela para que nada pegasse nela, até mesmo com a intenção de proteger ela. Graças a Deus ninguém foi atingido, né, Marcos? Graças a Deus, né? Foi só o prejuízo financeiro mesmo. Aí se a gente correr atrás, graças a Deus está todo mundo bem. Foi assim, em questão de segundos. Então, minha esposa tinha acabado de ir lá olhar porque eu falei para ela, olha, amor, olha aí, desliga o fogo. Então, ela foi lá, desligou. Então, foi assim, fração de segundos. Se ela fica um pouquinho mais ali, não sei lá o que tinha acontecido. Mas foi graças a Deus, foi só o susto mesmo. O fogão cooktop ficou todo retorcido. Foi parar no lixo. Já a família se recuperou do susto e foi para a rua procurar algo para comer. As pernas bambam, mas a gente teve que sair para comer alguma coisa, porque não teve como. A gente teve que comer espetinho. Batata com carne, que nem veio chover na minha frente. Marcos já está olhando um novo fogão. E também uma nova panela de pressão para a casa. Mas agora, ele quer um utensílio mais seguro. Agora eu vou comprar um elétrico daquela que trava, que não tem jeito, porque dessas daí, acabou.